Caso Ariane. O caso da adolescente que matou a amiga com a ajuda de outros amigos para saber se era psicopata chocou a todos. Mas parece que não foi exatamente assim. E a polícia trabalha duramente para obter a máxima clareza na elucidação dos fatos e detalhes. A Ariane foi vítima de uma emboscada planejada na verdade não por três, mas quatro pessoas que se diziam amigos dela até então. Ela teria sido assassinada segundo a polícia porque uma das envolvidas no crime desejava se testar e saber se era ou não psicopata. A jovem queria saber como reagiria após tirar a vida de alguém, se ela desenvolveria algum tipo de remorso. A investigação não descarta essa motivação, pelo contrário, ela é mantida, mas com um elemento a mais. Teria surgido por parte dessa suspeita, Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, a necessidade de se provar para outra envolvida no caso, uma adolescente de 16 anos, conforme o que foi dito ao delegado pelos investigados, Apesar delas não terem uma relação amorosa, existiria certo sentimento de paixão por parte de Raíssa em relação a essa menor. E é este quarto elemento que parece ser o ponto de partida para toda a articulação da maldade, ainda não completamente esclarecida. Ao contrário do que dizem na cidade sobre os demais jovens, esta moça não teria demonstrado uma boa índole. Não tinha, digamos assim, uma reputação das melhores e tampouco era bem intencionada. Era exatamente manipuladora e se aproveitava dos sentimentos de Raíssa para com ela, para influenciá-la a satisfazer suas vontades. As duas se conhecem há bastante tempo e são da mesma cidade, Pires do Rio, a 142 quilômetros de Goiânia. A participação de Raíssa, conforme amigos e pessoas do município ouvidas segundo o portal Metrópolis, chocou muita gente. Ninguém esperava isso dela. Já a da menor, cujo histórico de vida é atribulado, com rotina problemática em casa, registros de fugas e desaparecimentos, soam natural aos ouvidos da maioria. Ao portal Brasiliense, um amigo próximo das duas relatou que a adolescente sabia do sentimento de Raíssa por ela e que se aproveitava disso para influenciá-la. Elas tinham um plano antigo de fugirem juntas para São Paulo. Segundo o delegado Marcos Gomes, um dos presos suspeitos de participar do homicídio de Ariane, fez publicações nas redes sociais dias após o crime, como se nada tivesse acontecido. As publicações registradas dias após o crime foram feitas pelo suspeito Jefferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos. No entanto, o delegado disse que todo o grupo continuou fazendo publicações nas redes sociais. Além dele, também são suspeitos do crime uma adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, e Enzo Giacomini Carneiro Matos, de 18, que usa o nome de Freia. Todos estão detidos na delegacia de capturas. A adolescente menor era muito amiga de Freia e da vítima. Moravam na mesma cidade. Freia é a transexual que também esteve envolvida no crime. Freia e a menor moravam na mesma cidade, em Goiânia, ao contrário de Raíssa, que seguia morando em Pires do Rio, mas visitava com frequência a capital para ver a adolescente e acabou fazendo novos amigos longe de casa. Elas, Ariane e a adolescente, tratavam a Freia como uma irmã, relata a mãe da vítima, a cabeleireira Eliane Laureano, de 35 anos. Entre o dia do assassinato 24 de 8 e o desfecho do caso, com a apresentação da identidade dos suspeitos na quarta-feira, 15 de setembro, as duas chegaram a viajar juntas, de acordo com o delegado, para Caldas Novas e, em seguida, para Pires do Rio. Nos últimos meses, a menor estava vivendo longe dos pais e sozinha em Goiânia. Havia, inclusive, um registro em aberto de desaparecimento dela no conselho tutelar feito pela mãe. A polícia descobriu isso no dia em que fez a apreensão da adolescente. Foi nesse processo de idas e vindas que elas se aproximaram e conheceram os outros dois presos pela morte de Ariane. Enzo Giacomini Carneiro Matos, Freia, no caso, de 18 anos, e Jefferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos. Eles frequentavam os mesmos lugares, principalmente a pista de skate do setor Coimbra, onde a vítima, Ariane, também ia e já tinha sido vista andando por lá, acompanhada por Freia e pela adolescente de 16 anos. Ainda de acordo com o Metrópolis, a adolescente tinha uma vida longe da família, viajando de cidade em cidade, fazendo amizades e conseguindo se manter em muito, pelo poder de convencimento. Pedindo dinheiro aos amigos, teria realçado essas características ao longo do tempo. Aos 10 anos, conforme relatado à polícia, a adolescente tentou fugir de casa pela primeira vez. A relação com a mãe e com o pai nunca foi boa, segundo pessoas que a conhecem. O relato dela à polícia foi tranquilo, sem expressão de nervosismo, ao contrário de Raíssa, que estava bastante nervosa. O delegado Marcos de Oliveira disse, na sexta-feira, 17 de setembro, que pretendia interrogar Raíssa novamente. Mas, para tentar descobrir mais detalhes sobre a motivação e se houve ou não, por parte dela, necessidade de impressionar a adolescente. Pois acredita-se que, após ser instigada por ela, Raíssa pode ter agido para impressioná-la, o que não atenua ou exclui nada. Apenas faz a investigação dar nomes aos bois e distribuir os papéis corretamente. Alguns dos jovens, de acordo com o delegado, se consideravam satanistas. Na casa de Raíssa, foi encontrado um crucifixo de ponta-cabeças. De acordo com o delegado Marcos Oliveira, o crime teria sido planejado um dia antes. Os jovens tinham uma lista de nomes, mas teriam escolhido Ariane pelo seu biótipo, ser mais fácil de conter, magra e baixa. Mas nada pode ser descartado. O delegado afirmou também que o bando já cogitava a morte de Jefferson, o membro do grupo que estava na direção do carro, por medo que ele pudesse abrir a boca. O último contato de Ariane Laureano com a família aconteceu no dia 24 de agosto, quando ela avisou que ia sair para comer um lanche com amigos. Na noite em que foi assassinada, Ariane estava feliz por ter sido convidada para jantar. Em um áudio enviado para a mãe, a jovem conta que amigas a buscariam de carro para comer fora. As meninas me chamaram para ir comer lá, mas já, ó, vão pagar a broca hoje, aí eu tô indo, elas vão me buscar de carro hoje. Aí eu falei, vai pagar a comida, vai me buscar de carro e me deixar em casa, sou besta. De acordo com a polícia, o crime foi planejado um dia antes e já tinha uma ordem elaborada pelos suspeitos e foi cometido dentro de um veículo. O delegado explicou que eles escolheram uma música que abordava homicídio e que a canção foi tocada em momento específico da conversa entre todos eles. No meio da música, um deles estalou os dedos para dar sinal à Raíssa matar a amiga. De acordo com a investigação, o carro já tinha saco de lixo no porta-malas, onde colocaram o corpo da vítima para ser levado até o lugar do mato. Jefferson ficou responsável por levar o carro, forrar o porta-malas com saco de lixo, para levar o corpo até o local onde ele seria deixado e providenciar as facas. O Jefferson era o motorista, Enzo estava no banco de passageiros e a Raíssa estava no banco de trás com a vítima e a menor. A polícia ainda diz que uma das suspeitas esfaqueou a vítima com o carro em movimento e ouvindo a música que eles escolheram, que segundo ele mesmo publicou em seu perfil no Facebook, seria UDR666. Na sequência, Freya teria asfixiado Ariane e assim que ela perdeu as forças e desacordou, foi esfaqueada pelas duas meninas restantes, a menor e Raíssa. O corpo de Ariane foi encontrado em uma mata no setor Jaó, em estado de decomposição avançada. O reconhecimento se deu por meio de tatuagens e pírcings. A polícia afirmou que ao jogar o corpo na mata, os envolvidos se agacharam próximo ao corpo por 10 minutos antes de deixarem o local, mas não se sabe o que eles fizeram neste momento. A Ariane estava toda feliz por sair com as amigas, disse a mãe. Localizamos o carro através de imagens, então identificamos o motorista e cumprimos o mandado de prisão temporária. De imediato, ele confessou o crime e nos apresentou a faca usada. Ainda com resquícios de sangue, esclareceu o delegado. Através de diligências, a polícia identificou o veículo que deixou o corpo no setor Jaó e, através disso, o motorista, e após dele os demais integrantes do grupo. Ainda de acordo com as investigações da polícia, os amigos saíram juntos para lanchar logo após o crime e mantiveram a rotina normal, frequentando os mesmos locais. A mãe da vítima chegou a encontrá-los na pista de skate que frequentavam na ocasião em que pregava cartazes sobre o desaparecimento da filha e os questionou se sabiam de Ariane e eles disseram que não e sumiram. Jefferson foi o primeiro a ser preso. Segundo o delegado, nenhum dos envolvidos demonstrou qualquer arrependimento, se não Jefferson. Mas como este suposto arrependimento veio somente após sua prisão, é considerado duvidoso. A que mais choca, sem dúvida, é a menor, que chegou a mandar mensagens à mãe de Ariane, confessando tudo, se dizendo arrependida. Mas, quando a polícia diz que, na verdade, ela não demonstra em nenhum momento qualquer sinal de arrependimento, mas diz que laudos psiquiátricos relacionados à psicopatia serão pedidos por um juiz no decorrer do processo. Nem ela, nem ninguém. Aliás, só Jefferson, embora um arrependimento tardio, que veio somente após a prisão. Então, totalmente questionável. Elas dizem claramente não ter arrependimento algum, diz o delegado. Não apresentam remorso algum. O delegado afirmou também que a dupla, Raíssa e a menor, já planejavam executar Jefferson, com medo que ele confessasse o crime. Então, o planejamento da morte do integrante do bando seria uma queima de arquivo. O grupo disse à polícia que Ariane assediava eles, mas já se sabe que não era verdade. Segundo a polícia, Raíssa queria testar-se psicopata, além de chamar a atenção da menor, que pode ser que a tenha induzido a tal teste. O grupo tinha uma lista com o nome de possíveis vítimas, não divulgada pela polícia. A escolha de Ariane se deu pela estatura e peso. A polícia não divulgou o nome da lista. O caso ainda não virou processo para que possamos ter acesso aos autos. Jefferson teria sido o último a entrar para o grupo de amigos. Conforme o delegado, o rapaz conheceu as garotas há cerca de dois meses apenas, vindo de um episódio de depressão. A polícia foi relatado que ele teria quadro de depressão e estava com dificuldades de sair de casa nas últimas semanas. Foi com ele que a polícia encontrou uma das facas utilizadas no crime, assim como as roupas que ele teria vestido no dia do assassinato. Pelo carro do rapaz, também foram identificados resquícios de sangue de Ariane, segundo a polícia, o que foi confirmado pela perícia posteriormente. Freya, que chegou a entrar em contato com a mãe de Ariane também, no dia em que foi confirmado o corpo encontrado na mata do Setor Jaó, bairro nobre de Goiânia, era da jovem. Disse ao delegado que acreditava que tudo não passaria de uma brincadeira. Ela, no entanto, foi quem teria enforcado e deixado Ariane desacordada dentro do carro. Não se sabe ainda se Ariane já estava sem vida antes de receber os golpes de faca. Depois do crime, agiram normalmente. Logo após o crime, um membro do grupo postou uma imagem com os seguintes dizeres. Tudo bem, quem será o próximo a morrer? Sem saber que o próximo programado para morrer por parte do grupo seria ele mesmo. Em uma das publicações feitas por Jefferson e registradas pelas investigações, o suspeito afirmava que se sentia atraído pelo charme de distúrbios e problemas psicoemocionais. O tema é recorrente entre o grupo porque também, segundo investigações, o tema é recorrente entre o grupo porque também, segundo investigações, Raíssa queria saber se era psicopata e a adolescente apreendida pode ter sugerido que a amiga matasse alguém para descobrir se de fato tinha o transtorno. Apesar das suspeitas de possíveis transtornos de personalidade, o delegado ressaltou que só um laudo médico pode indicar o que de fato se passa com os investigados. Segundo as investigações, o objetivo do grupo era matar a Ariane para saber se Raíssa Borges era psicopata. Segundo o delegado, a menor é suspeita de ter dado a ideia do crime. O delegado Marcos explicou como o grupo se organizou para cometer o crime dentro de um carro. Jefferson ficou responsável por levar o carro, forrar o porta-malas com sacos de lixo para levar o corpo até o local onde ele seria deixado e providenciar as facas. Eles colocaram uma música sobre o homicídio para tocar durante o passeio. Em um dado momento, o motorista estalou os dedos, o que a polícia descobriu que era a indicação para a Ariane ter a vida ceifada. Segundo o delegado, primeiro Enzo, no caso Freia, enforcou a vítima, depois ela foi colpida com golpes de faca. A suspeita é de que a adolescente deu o primeiro golpe e Raíssa o segundo. As investigações apontaram que, em seguida, o corpo da vítima foi colocado no porta-malas do carro e deixado em uma mata. Jefferson foi flagrado caminhando pela região na noite do crime. Ainda de acordo com as investigações, o grupo saiu para lanchar logo após o crime e depois continuou convivendo normalmente. A mãe de Ariane disse à polícia que ela saía muito e sempre mandava vídeos com quem ela estava, inclusive vídeos com eles. No dia, ela estava pronta para dormir e eles a tiraram de casa, a chamaram para a morte, lembrou a mãe. Segundo a polícia, a família dos investigados, na sua maioria, são pessoas de bem e não esperavam algo do gênero cometido por seus filhos. Pode ser ainda que o grupo seja parte de uma seita satânica e existam mais pessoas envolvidas ou não. A polícia deve descobrir nos próximos dias. A relação e a aproximação dos quatro jovens suspeitos de terem matado Ariane e Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, na capital goiana, sendo um deles uma adolescente de 16 anos, é embasada em uma série de aspectos que podem ter influenciado o desencadeamento do crime. O inquérito do caso deve ser concluído dentro de 20 dias, conforme previsão do delegado Marcos de Oliveira Gomes. Ele aguarda ainda novos laudos e espera para fazer mais oitivas. Presos estão detidos temporariamente na Delegacia de Capturas em Goiânia. O delegado deve pedir nos próximos dias a renovação da prisão ou a conversão em prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto